Música Gol mais atrás, bem demais o Valdim, fez a pinta, que passe na ponta! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ando o Carlos Barbosa! E olha como é o destino! O Pedro, que tava fechando tudo até aqui! Antoniazzi tentou o chute, foi bloqueado! E aí apertou, pode pintar a mão do Carlos Barbosa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Carlos Barbosa! Um gol que encaminha a classificação! É gol do matador! É gol do artilheiro! E pesca e camisa 9! Faz o segundo do Carlos Barbosa! O décimo primeiro dele na liga! Agora Carlos Barbosa 2! Joaçaba 0! Antoniazzi também muito bom jogador! Aí o giro, pode pintar o gol! O GOOOOOOOL! De Joaçaba! O gol de honra! Faltando aí! Pouco mais de 10 segundos! A gente revê o belo! O giro do Raul! E chegou ali pra completar o segundo poste! Tchau! 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 Tchau!